Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, 5 horas da manhã, 5 e 15, Toguro vai fazer aquela refeiçãozinha que ele ama, leite, leite, ou queteleira dos deuses, Cadê o leitininho? Leitininho e o famoso óleo, mas se você não sabe o segredo, eu vou te ensinar agora, pega avisão galera, Fidriza no like, Fidriza no comentário, tem bruxaria rolando, não roube minha visa, 5 horas da manhã tem like. Olha o segredo esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto, Chacoalha, Toddy, Açúcar, Aqui nós é gordos, um pouquinho de torte, o seu segredo, mano, isso não tem preço. Olha a textura disso galera, depois de Chacoalhado, o segredo também é a xícara, minha mãe gostava dessa xícara, Eu dei de presente pra ela, sempre, quando eu viajava, ela não exigia nada, ela não queria nada, ela só queria uma xícara. Deixa eu ver. É o ponto mano, e agora o segredo master, o segredo master, o segredo é esse, ó, colocou, Hum, passa a junção, Fidriza no like, Fidriza no like, Fidriza no like, Fidriza no like. Fora as sobremesas que minha mãe fazia, obviamente, doce de leite, arroz doce, umas tortas, eu não digo torta, é pavê, pavê dela nossa, saudade é uma, a gente só dá valor quando perde, saudade extrema da sobremesa da velha, é uma, mousse de laranja, de limão, uma gelatina que só ela sabia fazer, tá ligado, bolo de chocolate no meu aniversário, fora isso né mano, a sobremesa que eu amo é isso aqui mano, É, tô fudido, é a única, porque não tem como minha mãe fazer igual, não tem ninguém que faça igual né, então, a gente se vira com o que tem, Fideliza, fala, 5 da manhã mano, tô editando vídeo, postando vídeo pra vocês, o canal aí tá hypado, postando, mano, não tem hora pra postar, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, sem frescura, sem mimimi, bora trabalhar, bora fazer acontecer. Galera, segunda-feira, nem acordei direito, nosso engenheiro tá aí, veio receber cheques parcelado em, tá bem que a firma é forte lá né, pai, parcelou aí, foi segurando né, segurando e a gente parcelou no cheque, é o valor, fellas, ai, pesado né mano, e a galera, mas mudou, você acha que mudou a galera nova ali, tem ó, O pessoal agora já tá vindo com outra cabeça né, antes vinha com aquela, com aquele intuito de fazer só treino, ah, vamos gerar conteúdo de treino, hoje tá abrangendo, tem conteúdos cara, não tá com foco só em, ah, só musculação, o conteúdo hoje tá muito interativo, se você fizer um negócio, é igual o pessoal pede muito vídeo auto-explicativo, se você... Pode falar, rapaz, se eu vou, aqui no seu áudio fica, se você, vai, se você fizer muito conteúdo com muita informação, o pessoal não quer, às vezes você não consegue prender tanto o público né, então se você gera um conteúdo que contenha, é, o, como que fala assim, contenha informação, que contenha diversificação, que contenha zoeira, brincadeiras, se você consegue expandir o seu público. E os novos integrantes da questão, a Sayuri? Cara, eu só vi ela de longe assim, não cheguei a conversar, acho que os dois né, ela é tímida com o jeito dela lá. Sabe o que eu perguntei pra ela, qual que era a comida que ela mais gostaria, que mais se satisfazia dela? E o que que ela falou? Laranja, rapaz. Sério? E aí, pesado né, a hora que ela falou isso eu quase engudei, igual o seu madruga. Eu fui lá e comprei um quilo de laranja pra ela. Bahia, Lima, Pera, qual a laranja? Ah, eu comprei uma lá né, eu pedi pra ela escolher. Então, aí você vê né, cada um tem o jeito né, vem N pessoas aí, tem quantas ali, 12? 12. 12 pessoas ali, cada um tem um gosto, um atípico, outro. Mas o conteúdo tá sendo bem legal cara, o foco eu acho que vai dar bem. Mas quanto tempo de obra, pai? Meus meninos estão terminando a pintura essa semana e eu mexo na parte da frente né. Isso aí, senhor. Estourando aí 30 dias de obra ainda. Tem embaixo, tem a garagem dos deuses né pai? Mas a parte de cima aí já tá tudo, mais uns 20 dias tá ok, já pode ir. Tem o quarto do Pobre Louco lá, você viu que o tiozão cariano chegou nos móveis lá dele? Você viu? Você viu pai? Caramba, chegou junto pô. Mas merece né, você viu? Merece. Estamos fazendo tudo aí pra receber o Pobre Louco né, na realidade vamos dar atenção total nisso aí, pra ele trazer a família, trazer os filhos né, na realidade o foco é de eles. Porque é diferente né, ele é um morador que tem família, ele é um cara que tem dois filhos pequenos, tem esposa, então ele tá vindo pra um lugar que querendo ou não, tem homens, tem mulheres né, tem várias coisas que ele tá trazendo a família dele né, ele vai trazer a família dele pra você ver que ele tem essa confiança então. Ele tá feliz demais, nada que rola ali dentro, por trás das câmeras, não seja um negócio um ambiente familiar, claro que tem as tretas, tem as novelinhas, tem as brincadeiras, mas tudo no respeito. O Marcelo me deu uma vassourada, ficou sabendo disso aí? Não, ainda não. Uma vassourada na mão aqui com ciúmes lá. Mais perto. Então é isso aí, tô cobrando o Torguru. É igual que segunda-feira né véi? Não, eu recebo até sexta né, porque cobrar sexta recebe depois que viagem. Então vamos ver lá como é que tá a casa, como é que foi a primeira noite da Sayura na casa e tem novidades hein mano, olha o meu carro, meu carro, a Plusart mandou lá. Mano, eu vou falar pra você, dá um nigo. Dá um nigo, não é por nada não. Olha isso. Você acha que não tá bugando, filho? Nossa senhora, olha isso, foi elas. Então já já eu tô lá na Plusart. Enquanto isso, o nosso engenheiro tá... E o gerente pai, vai lá hoje nele ou não? Não, agora tem o zap dele, o cara é firmeza, troca ideia com ele e manda. Você vai mandar uns pré-treino pra ele lá pai. Não, depois a gente leva. Como vai depositar, eu vou entregar os fornecedores o cheque, então não tem necessidade de estar indo lá, não vai ser trocado o cheque. E aí, dormiu bem? Dormi bem. Bastante. Eu não consegui dormir não. Pra quem tá vivo aí pai, tartaruga. Que corte é esse pai? Ah, arrastei, coca-se. Não dá mais trabalho né. E o site, tá como? Tamo aí, já acabamos por hoje já, vamos produzir. Duas horas acabou o trampo? Ah, tem que ter uma conversa com você. Vixe mania. Hoje graças a Deus, a gente tem pessoas pra colaborar com a gente né. Entendi. E aí, o cara que trampo hein pai, tá vingando. A casa maromba hein. Você viu que eu te gravei, você tava com o notebook na mão pai. Eu só agradeço aí todo mundo que tá dando força lá no canal da casa. Tem muita coisa nova pra vir pra casa não né, mansão agora. Mansão, maromba né. Coisa nova pra vir aí. Tamo vendo o que vai dar isso aí. E aí pai, tá fazendo o que aí da vida? Produzindo meu filho, aqui é produção 24 horas. Ninguém dormiu? Ninguém dorme. Tá saindo vídeo no canal. E aí Beto? Já foi no bairro hoje Beto? Já. É né, fazer coisa né. Caga. Não. Bijar, não. Entendeu a indireta não? Não. Não? E a sua câmera aí? Minha. Ela foi onde? Uma vez que eu ia jogar fora e minha mãe pegou pra mim. E tá funcionando? Só tá se eu carregando. Vou pedir pro Max carregado. Aí sim. E o seu canal? A hoje mesmo tempo. Fala pra ele, pra ele parar de dar desculpa e correr atrás do canal dele. Mais pai, eu falei isso todo dia. Falei isso ontem. Quantos vídeos tem gravado? Criou outro canal. Criou outro canal. Criou outro canal. Criou outro canal. Só dá desculpa, mano. Só desculpa. E a Murara, sobreviveu a Murara? Sobreviveu de outro pra outro, né pai? Ontem eu quase não durmo, véi. Fiquei sabendo que tu dormiu oito da noite. Oito da manhã. Da manhã, quer dizer. Eu dormi naquela hora, pai. Acordei agora de manhã cedo. Como é que pode? Conseguiu dormir, pai? Mano, eu dormi, mas eu acordei de madrugada com uma dor de barriga. Ficou. Nossa senhora. Caramba, mas tá seco ainda a barriga, pai. A hora que os ovos bateu no estômago. Fiquei correndo pro banheiro, mano. Ficou seco. Caraca, eu sou mal, sou mal. Ficou sempre mal. Cadê o pessoal aqui? Vamos ver. Sayori será que conseguiu dormir? Chegou esse teu amor e ela tá acordado. Não corre, pai. Tem clipe hoje. Cadê a Sayori, pai? Ela saiu, ela não falou pra onde ela ia não, mas ela saiu. Olha. Olha. Alguém viu a Sayori aí? Ela falou pra onde ia? Ela saiu com o contatinho? Não, não. Aí sim, hein? Ah, não, não. Princesa aí. Tá bem? Tá bem, pai. Aí sim, pelo amor. Casa Maromba, mação Maromba, galera. Precisa policial pra... Mação Maromba aí. Já tá colocando o gesso aqui, ó. Olha lá. E aí, Menão? E aí? Olha os caras. Tá bem, pai? Beleza. Bom, pai? Só não corre aí? Tá valendo, né? Você toma vergonha e começa a treinar, pai? Ah, tô... Colocou lá engenheiro Maromba no Insta, mas e o... Só o Leão Maromba, só o engenheiro. Você vê, ó. Ele que malha, eu que trabalho. Caraca, é isso, Leão? E a obra, pai? Ficando linda? Tem que ter coragem. Fala aí pra fazer uma... Coisa boa. Vidrozão, quinta-feira tá aqui. O gesso aí não para. Quarto feminino rosa, azul. Ainda não coloquei cor, né? Deixei tudo branco, porque... Se eu colocar uma azul, você fala, não, mano. Queria ver. Tem negócio de cor, não, pô. Tem não, pai? Tem, pô. Corte a porta. Tem um setinho aí na League of Legends. Você viu? Top, hein? Pesado, pai. Mas e aí, aqui mudou alguma coisa? Focou o forro. Banheiro, forrozão lá já, galera, ó. Ó, já veio o perfeito e como que vai fazer a iluminação. O que tem? Falou pro vesgo, o vesgo falou pro Paulo. Não, aí o vesgo falou que vai você e vai amanhã, aí... Vamos lá, fica lá. Vou lá no centro pegados. Amanhã eu já vou lá fazer isso aqui, ó. Então tá colocando lá. Ó, o teto, tá vendo, galera? Aqui é uma paradinha que vai pôr gesso, né? Ventinho aqui na janela. Os quartos. Tá ficando pronto, galera. Falta pouco. Bem pouco. Quarto do pobre louco aí. E aí, Murano, é difícil te ver pra esse lado da obra aqui. O que que você achou? Poxa, aqui tá top. Eu só venho aqui de noite, cacete. Eu durmo ali. Ah, você dorme ali? É. E aí, o que que você achou aí, Dadá? E a coragem, pai, de meter as caras e fazer um... Não, cara, tu é doido. E agora que vai gastar, né, pai? Agora é o final, agora ferrou. Vai chamar, porque é o detalhezinho agora, né? Mas e a coragem, pai, de fazer um... Vamos fazer, vamos unir, vamos todo mundo junto. Não faz não, ninguém faz isso não. Não tá fazendo não. E o clima, pai? Ontem, nós quatro horas no meio do mercado lá. Ninguém faz isso sem nada forçado. Ninguém saiu daqui com intenção de... Exato. Vamos comer ovo no meio do... A ideia rolou no meio do... Foi, no meio do vídeo. E você, depois que conheceu nós, rejuvenesceu uns 50 anos, pai. Ah, foi. Tá voltando a ser criança. Fazendo tudo o que eu não fiz quando era novo, né? Tudo o que eu não fiz, né? Então é isso aí, galera. Tá colocando o gesso aí, ó. A parte lá, acho que tem os momentos finais aí da casa. Falta bem pouco pra finalizar, né? Falta acabamento. Acho que agora é a parte pesada, mano. Guardar roupa, cama. É, do pobre louco tá aqui, reservado. E... Vamos ver o que vai dar. Vamos ver lá como é que tá lá em cima. Eu já vou postar pra vocês o videozão aí. Tá um clima de chuva. Eu vou lá ver o carro. Acho que ficou pronto. E... Só pra agradecer, mano. O que a gente tá fazendo aqui é... É por visualização. É pra ajudar. É com o intuito de... Meter o louco. Mas... No final é... Mais a média sempre, fellas. Felizão. Eu gosto de deixar bem clara a felicidade que eu tô. Ontem eu fiquei muito feliz no meio do mercado. Não sei se foi o fato de eu ir pra gringa. Foi uma solidão. Frio. Né? Queria muito. Muito. Que minha mãe tivesse presenciado... Essa nova etapa da minha vida. Ela não aprovaria. Mas ela respeitaria. Muito contrário aí da minha família e a parte do meu pai. Eu tô passando por uma dificuldade. Pra conseguir fazer isso aqui hoje. Então eu tô passando por diversas barreiras. Pra deixar essa mansão em pé. Primeira barreira financeira. Segunda barreira é coragem. Às vezes você tem até uma moeda. Você consegue rodar uma moeda, mas você não tem coragem. Você fica no banco lá, largado. Vai levar. Não quero o seu cara mais rico do cemitério. Não quero, mano. Chega lá. Cemitériozão. Granito. Não, mano. Pode me enterrar na minha goma mesmo aí, mano. Fala pro meu filho, mano. Pode ir, sei lá, velho. Mete fogo. Não sei. O que eu fiz em vida, fica em vida. O que eu fiz em vida é minha história. Depois que morreu é carne, é papel. Então eu não quero ser o cara mais rico do cemitério, não. Então é por isso que tenho essa briga aqui com a família do meu pai. Essa casa que a gente tem faz tempo. E antes de começar eu falei. Pai, eu quero fazer e tal. Nunca mexeu nessa casa. Era uma casa que ele já tinha aqui faz tempo. Eu falei. Vou construir em cima. E ele, não, tranquilo, vai e tal. Só que eu realmente construí, tá ligado? E progresso, não é coisa pra trás. E ele tá, sabe, mano? Eu fico triste, cara. Triste mesmo, fala assim. A hora ele fala pra mim e fala... Ele... Pra ele é tanto faz, tanto fez. Tá ruim. Pra que você fez isso, né? Pra quê? O tanto que você tá gastando. Não era pra ter feito. Se eu soubesse o que você ia fazer... Olha a frase que mais me doeu. Se eu soubesse... Se eu soubesse que você ia fazer... O que você fez... Ó... Vem me selipo. Se eu soubesse... Que você ia fazer o que você fez agora... Eu não tinha deixado. Tipo, sabe, mano? Não é uma coisa de quem... Não digo nem que quer ver o seu progresso... Porque meu pai... Não sei se chega a esse nível, né? Mas... É um nível de pessoa que... Porra... Positivo, velho. É isso o seu sonho, filho? Pô, parabéns, mano. Caramba, obra grandiosa. Parabéns, velho. Parabéns. Eu não recebo isso. Eu não recebo um parabéns. Tudo que vem da partideira é... Pra que fazer isso? Né? Vocês viram e viram aqui... Mediam a obra toda. E... É... É... E a gente tá nessa treta aí. Mas... O Mais Améria vai... Vai mudar. Quem sabe a gente faz uma mansão em outro lugar. Né? Quem sabe a gente... Aluga uma mansão aí... Literalmente... Aluga isso aqui. Eu não sei, mas aqui foi criado, Felas. Aqui tem... Eu me sinto... Isso aqui faz parte de vocês, ó. Cada coisinha aqui, ó. Foi vocês que ajudaram, tá ligado? Foi a dona Amélia. Tem parte de vocês aqui, tá ligado? Então foi... Alugar uma mansão e falar que é mansão... Não tem muito... Muito... Muita lógica. Aqui foi nosso, Felas. Foi criado, foi... Não foi nada planejado, tá ligado? Foi só acontecendo. Foi fluindo. Então foi natural. Bandeirou na mansão Maromba, foi natural. Então mais um... Falando, né, galera. Por eu chegar aqui, nessa mansão quase finalizada, teve diversas barreiras, né? Pra chegar aqui, mano. E espero que vocês estejam curtindo. Espero que vocês me apoiem. Espero que vocês estejam juntos. Né? Não somente quando tá tudo bem, né? Porque eu erro pra caramba, mano. Eu sou uma pessoa que erra, eu sou um ser humano. Eu cometo meus erros e mostro os meus erros. O meu maior erro é mostrar meus erros porque eu gravo tudo, mano. Eu gravo desde... Eu fiz de... Mansão Maromba, a Robozão, a Gringa, a chutar... Caramba, eu não faço isso de chutar. Eu não faço nada, mas eu tô lá, tá ligado? Às vezes eu cometo os erros. Às vezes pessoas que impostam em mim, é... Não tem a mesma energia, não tem o mesmo objetivo. E quando eu falo que não dá mais, as pessoas me apunhalam e acabam fazendo merda por um lado. Mas então é isso, galera. Tamo junto. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, a todo mundo que tá acompanhando. É nóis, Fideriza.